O Rolamento Traseiro Esse aqui é um 2006 Deixa eu ajeitar aqui de novo Então tu já vai arrancar o lembro do vídeo Aqui pode saber o nome do carro certinho Daí de 90 Até 2000 É letra 94 É o R 95 É o S 96 é o T 97 é o V E assim vai indo Daí até isso Até 2000 2000 daí já é o Y 2000 é o Y 2000 é o Y É 2000 é Y E 99 é X E já depois de 2000 em diante Vem o 1, o 2, o 3 É o ano do carro Tá Depois De 2010 pra cima Daí é letra de novo Daí 2010 é o A 2011 é o B 2006 2010 é o C 2011 é o B 2012 é o C E vai indo assim Tá Essa é a dica Do ano do carro E aqui pra trocar o rolamento O que que vai precisar Tá meio sujo aqui Uma Torx 30 Pra tirar o parafuso Do tambor Que é esse aqui Vai aqui Vai passar um pouco de trabalho Porque esse sistema aqui de freio Não tem como desregular Isso aqui é o mesmo sistema Do tipo Do tipo Antigo Não tem como desregular Aqui por fora E nem aqui atrás Tem como enfiar algo Pra desregular E também Porque ele é fechado Aqui atrás Eu dei uma olhada Quando tiver com mais rebarba Pra passar um pouco de trabalho Pra tirar Essa rebarba aqui Tranca na lona É ruim de tirar E aqui na roda Tem que ser um cachimbo 30 Restreado Não pode ser se estavado Vai tocar Anti-horário Esse aqui vai ter que trocar O cubo todo Vai ser um lá Um pouco mais caro Tem que cuidar também Que tem ABS Pra te comprar o modelo certo Vamos ver aqui Na claridade Aqui Isso aqui é o ABS dele Aqui Aqui é o ABS Onde passa o sensor Já aproveita E faz uma boa limpeza Ali Isso aqui é um imã Que tem aqui Um anel magnético Cheio de De ranhurazinha Assim Que é onde passa Aqui O sensor Pega aqui E faz a leitura Da velocidade Que tá a roda Vamos ver Se tá pra Mostrar ali dentro É escuro Aqui tá o sensor Olha lá Aqui tá o sensorzinho Então tem que cuidar Pra comprar o rolamento Certo também No Gol antigo É mais barato O rolamento Mas Eu creio que Esse aqui Que dá menos problema Porque é um rolamento Blindado É um rolamento Mais reforçado E como tu nota Que o rolamento Tá ruim Fica um ronco No carro Andando Principalmente em velocidade Mais alta Fica um Eu tenho que levantar O carro Girar a roda E ver qual é O rolamento Que tá fazendo esse barulho Outra dica Pra te ver O rolamento Que tá ruim Tu coloca a mão Aqui na mola No carro Coloca a mão Aqui assim E gira a roda Se tu sentir Uma vibração Uma trepidação Aqui na mola O rolamento Esse lado Que tá ruim Tá galera Espero que tenham gostado Da dica Deixe teu curtir Compartilha o vídeo Deixe teu comentário Ajuda o canal A crescer E a página Também da mecânica Só pro Face Valeu Depois de feito O tecido Feito uma boa limpeza Aqui no sistema Tá Vamos aplicar O rolamento novo Que chegou agora É um rolamento Cofap Ó Tá pessoal Agora o que você Coloca aqui A barbada Outra coisa importante Ó Tem que colocar As tampinhas de volta Viu Bom até Passar uma colinha Aqui na volta Se bem que Isso aqui ainda tá Com uma tinta Aqui ó Tem que colocar De volta Porque esse rolamento Ele é blindado Mas ele não tem O tapapó ali ó Então se deixar Sem isso aqui Vai entrar A água Vai estourar Tá E o aperto Aqui é Vinte e dois quilos Ah Se eu não tenho O torquinho Eu vou fazer em casa Bom No mínimo Tem que ter O cabo de força Aí tu vai apertar Ele Bom Esse aqui é Três quartos Ó Daí tu vai ter Que ter uma redução De três quartos Pra meia Assim Aqui Ó No cabo de força É três quartos Pode ter um de Um de meia Também Ó Três ou dois quilos Ah Se eu não tenho Tudo aqui Vai ter que ter Uma chave Firme Que tu possa Acertar aqui Firme Vai dar aqui Um aperto De Um aperto Bem firme Não precisa subir Em cima da chave Nem nada Não precisa subir Em cima da chave Pular pra apertar Não precisa disso aí Só que tu vai ter Que ter uma chave Que consiga ter Uma alavanca maior E apertar firme Mas tu apertou firme Deu Não tem perigo De soltar Nem nada Ó Aperto firme Entendeu Mesmo contra a chave Não vai ter perigo De soltar Pode ficar tranquilo Bom Agora é só colocar Aquela latinha Lembrando que não pode Ficar sem essa latinha Se ficar sem ela Tá ferrado Vai entrar Vai entrar Vai entrar Prontinho Certinho Tá bom galera Se gostou do vídeo Deixa um curtido E compartilha E deixa um comentário Feito Valeu Tchau